E aí minha galera, beleza? Tamo junto aí, vou colher o bradoque aí ó, se você ler para dar uma fotinha aqui na quadra, aqui embaixo na praça aqui ó, fora dos esportes ali atrás, tá ventando um pouco hoje galera, então eu tô, não vou descer muito para o passo não, quero ventar mais forte, tô aqui que tá, tem a proteção da quadra ali, corta um pouco o vento, não é o passando ficar mais de boa, tá dando uns cantos firmes aqui ó, tá chamando bastante que acabou de passar uma coleira aqui agora, Tá dando uns cantos firmes galera, é, tirei um pouco a fêmea dele, tô fazendo um manejo só de passeio mesmo É rapaziada, aqui embaixo aqui ó, tá bem verde, tô pegando bastante semente para eles aqui esses dias, fornecendo bastante semente para ele, para as fêmeas lá, tá show de bola, o pessoal aí tá começando a puxar os passarinhos já, o bradoque ele deu um repasse agora, ele fez um repasse junto com o mec, eu não sei se também se foi por questão de mudança né, eu me mudei e aí pode ser que eles se tiram um pouco também, mas já tá voltando bem fogoso já, o bradoque ele tá bem fogoso, tá só ouvindo a fêmea só, então ele fica nesse espio aí ó, não tá, mas tá cantando bem galera, tá cantando bem firme lá aqui, só que tá ventando hoje galera, tava vendo aí ó, tá tentando ventamento, mas tá ventando bastante, tô gravando aí ó, também agora porque agora já umas 11 horas já, então tá um pouco mais quente, Então o vento não tá gelado né galera Pra não afetar o passarinho Vou abaixo do mar aqui ó E tá tranquilo Não fica nem tão quente né E também não expõe tanto o passarinho Ao vento gelado né É um vento mais tranquilo E aqui também atrás Pra vocês verem Tem a quadra aqui, ela corta bastante o vento O vento nem chega tanto aqui Passa, mas passa mais no alto Por causa do murão ali Eu queria que ele desse o cantinho aqui Pra vocês verem como que tá o canto dele galera Deu uma mudadinha assim Eu acho no canto dele Ficou um canto mais alto Um pouco mais assobiado Canta pra galera Canta Tá começando já a temporada Dos casais galera Tão passando do temporão De grupo, de bando Os passarinhos já tão se separando Já E agora que começa As puxadas bacanas aí Eu vou tentar Fazer umas puxadas show Pra vocês aí Porém Nessa nova temporada aí galera Eu vou puxar um pouco menos O O Bradote Olha que canto galera Olha pra mim esse colega Tá cantando lindo Forte demais galera Cantando muito forte Então Eu vou puxar ele um pouco menos Deixar ele brigar um pouco menos Com os outros coleiros Eu vou deixar chegar assim na gaiola Mas não vou deixar Os passarinhos ficar brigando tanto Entendeu Pra ele não ficar com tanta ordem Na hora que eu puxar na baderna Porque na temporada passada Ele procurou tá puxando bastante O mato com os outros coleiros E deixar ele brigar Ele tava Querendo só saber de brigar Depois na hora da puxada Na rua com meus parceiros Entendeu Mas eu vou mudar um pouco aí Mas é Deu um cantinho aí Já Já agradou Já né Não é menino Ele ia mostrar o canto Seu Como tá forte Como tá firme E E alta né galera Na temporada passada Quem viu os vídeos aí Viu que ele cantava É Firme Mas muitas vezes Ele cantava baixo Tá Ele Ele normalmente Ele vai Ele abre Canto baixo Na cara Do outro coleiro Ele não canta Tão alto assim Ele começa cantando baixinho Muitas vezes A gente nem percebe Que ele tá cantando E ele tá cantando Na cara do outro coleiro Viu galera É um É um pardo né Um coleiro novo Acabou de protejar O A cara assim O peito Ficou branquinho Mas ele ainda tem Mas ele ainda tem as costas Pardas É um passarinho Sensacional aí É Como vocês já perceberam né Eu não sou um cara Que faz tanto Hoje né Antigamente já fiz muito Bastante Negócio Com pássaros Hoje em dia Já não Eu valorizo mais Mais a ave Eu dou Mais valor Pra criação Do pássaro Como um Um animó de estimação Mesmo né galera Não como um Objeto de troca É Eu não Não tô querendo aqui Desmerecer E nem nada Eu não tô querendo falar Que eu sou melhor que ninguém E que o que as pessoas fazem Tá errado Porque eu já fiz também A única coisa que eu tô dizendo É que Minha forma de pensar Hoje é diferente Então eu Eu sou um criador De coleiro Entendeu Eu tenho meus pássaros aí Comer aqui Eu passei 3 anos Já comigo O Braddock Tá indo pro Segundo ano comigo Vai ir agora Segundo ano comigo A Big Minha fêmea Tá com Tá com 3 anos Veio junto com o Mac E a Pérola Fez um ano agora Veio um pouco após O Braddock São pássaros Excelentes né galera E Eu conheço já Eu sei A mexida deles Então Independente do resultado Que eles deram Eu já sei Se eu decidi Um resultado Que eu não esperava É porque Eu fiz alguma coisa Errada mesmo E Quando eles Sobressaem É um resultado Que a gente já espera Quando a gente já faz Um manejo Que a gente conhece Então É o que eu tenho Pra dizer hoje Nesse vídeo aqui Pra vocês É o seguinte né Valorizem suas aves Porque Às vezes você pega Um passarinho cantando Né Da mão de um cara Tá cantando A mão dele Porque tá com a fêmea Ela acertada Aí o cara vai E passa o passarinho Pra você né Aí você pega o passarinho O passarinho canta Na primeira semana Na segunda semana Então na segunda semana Ele começa a diminuir Ele já não abre mais Canto de cara Com outro passarinho E ele esfria Aí você faz o que Em vez de você ir lá Tentar fazer um manejo Tentar conhecer o pássaro Você já vai Atrás de outro Passarinho cantando Isso daí Você acaba gastando Mais né Você gasta o dinheiro Com o pássaro aí Dependendo do negócio Que você vai acabar fazendo aí Pra pegar um outro cantando E muitas das vezes Você não vai ter Um passarinho bom Na sua mão Porque você vai ter Um passarinho de tempo Ele vai cantar Ele vai esfriar E você vai passar pra frente Entendeu Você não vai ter Um passarinho que você Vai conhecer Que você sabe A mexida dele Que nem Eu admiro muito Lá o O criatório lá Do coleiro Marreta Pô Show de bola O criatório Filhos do Marreta Tem a geração Lá né Geração em geração Passando lá na mão Do Nosso amigo lá E Pra mim aquilo lá É sensacional Cara Eu Que espero um dia Poder ter a filhotes Aí do Braddock E talvez do Mac Aí E É assim A gente vai criando um amor Quando você cria um amor Pelo pássaro Independente se ele tá cantando Ou não galera Você cuida dele De uma forma Que não é explicável É muito mais diferente De você pegar um passarinho Que só vai dar valor Pra ele Quando ele tá cantando Porque quando ele para de cantar Você desmerece pássaro Você já critica E às vezes Quem tá errado Não é nem o passarinho Quem tá fazendo manejo errado É você Né Então a gente tem que se atentar A isso aí galera Beleza Tamo junto aí É nóis Valeu Esse foi um videozinho aí Pra Que se estendeu demais aí Porque Eu vou mostrar o canto Do Braddock Pra vocês como tá Vou falar sobre a mexida Que eu vou fazer Nessa nova temporada aí Tá E Falar pra vocês Também aí O As puxadas Como vão ser Né Futuramente aí Desejar uma boa temporada Pra todos aí galera Beleza É nóis Tamo junto Firme e forte É nóis